Oi pra todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha de dorama. Eu sou a Sarah do canal Etcetera e tal e hoje vamos conversar sobre Além do Mal. Um lançamento de 2021 e uma boa aposta pra quem curte aí um bom suspense investigativo. Enquanto a vinheta tá rolando, vai deixando seu like e se inscreve pra receber mais conteúdos como esse. Além do Mal, possui 16 episódios com cerca de uma hora cada um. A história é centrada em uma cidade pequena que é atormentada por uma série de assassinatos e desaparecimentos de mulheres jovens há anos. Isso porque ao longo de 20 anos esses crimes nunca foram solucionados. No centro da trama está Dun Shi, um policial que tem uma vida pessoal problemática. Isso porque além de ter perdido a sua irmã naquela série de assassinatos, ele é visto por todos ainda como um suspeito impotencial. Embora a policial tenha libertado das acusações, muitos ainda desconfiam dele, né? Consequentemente, ele desenvolveu uma personalidade um pouco ácida, mas também é gentil ao seu modo. Como se não bastasse já essa vida infeliz que lhe leva há 20 anos, surge um momento na atualidade em que mais uma morte acontece. Mas não é simplesmente uma morte qualquer, é a morte. Afinal de contas, a nova vítima é uma moça que é como se fosse uma filha pra ele ou uma irmã mais nova. E detalhe, com o mesmo modus operandi daquela série de assassinatos de 20 anos atrás que levou sua irmã. Temos também outro personagem com bastante presença aqui, que é o Tenente Han Ju-Wang. Ele é recém transferido pra delegacia onde Dun Shi atua. Ele é alguém que acredita sim que Dun Shi está envolvido de alguma maneira aos assassinatos e ele nem tenta disfarçar isso, né? Ele mostra essa desconfiança abertamente e isso gera conflitos pessoais e também no trabalho. Porque, afinal de contas, eles são parceiros. E é a batalha psicológica entre os dois que impulsiona o enredo da trama. Teremos alguém que não acredita mais na justiça e que nem se importa mais com as regras. E, por outro lado, nós teremos alguém que fará de tudo pra que a justiça aconteça. Uma das propostas da série é justamente confundir o telespectador, né? Eles criam o protagonista como principal suspeito e depois vão apresentando outras pessoas que se tornam também prováveis suspeitos. E as pistas ao decorrer do episódio mais confundem do que ajudam. Uma hora ficamos achando que ele é de fato inocente, mas em outros momentos não temos tanta certeza. coisa assim. Então, os 16 episódios, eles têm essa agonia, sabe? De a gente querer saber exatamente o que aconteceu. Porque tudo inicia de forma muito simples, como qualquer outra série policial. Mas se mostra uma verdadeira rede complexa ali. De traições, mentiras, dissimulações. E, apesar do Pão de Fundo ser um thriller policial, eles falam também sobre corrupção política local e também corrupção na polícia. É uma realidade que vai muito além daquele mal induzido logo no início. É um mal enraizado nas fundações da cidade. E também um mal que está presente na vida de cada um dos moradores ali. E, em vez de absorvermos passivamente os acontecimentos, nós, telespectadores, participamos ativamente dos sentimentos e ações dos personagens. E isso é um ponto muito positivo, porque a gente simpatiza com eles. E o que falar da trilha sonora, né? As escolhas das músicas foram perfeitas, porque casaram realmente, perfeitamente, com o clima. E eu quero citar especialmente duas que me marcaram profundamente. Eu, inclusive, baixei, né? Tá ali na minha playlist. A primeira é a Timeless, que representa bem os sentimentos do Dung Chi. E o The Night, que é o hino do drama, né? A levada no estilo jazz parece carregar um mistério que o drama propõe. Então, se você gosta de séries de investigação criminal, você também curte séries que te envolvem emocionalmente, essa é uma boa proposta pra você. Eu tenho certeza que você vai adorar. Porque vai além da casa do serial killer, sabe? É também uma história sobre erros do passado e de como as nossas escolhas influenciam no futuro nosso e de outras pessoas. O Dorama está disponível no Netflix, mas se você não possui um streaming, eu vou deixar também um link na descrição do vídeo que você vai poder assistir gratuitamente. Eu ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.